É, o que foi? Rapaz, minha cabeça estava coçando demais, ó. Aí eu coxei meu pelo aqui, deu um grau aqui, ó. É. Foi só show de bola. Tu sabe o que ela estava coçando? Sabe o que era? Era a pilha godei. Tu vai acabar quando tu morrer. É a pilha godei. Está entendendo? Rapaz, esse velho tu não me respeita não, véi. Rapaz, véi. Tu vai respeitar um velho tucano como a tua, rapaz. Tu não está sem vergonha. Tu não vale nada não, moço. Olha. Rapaz, está reto com as coisas aí? Tu está entendendo o que é esse de tamano? Tu está entendendo o que é esse de tamano? É o senhor, rapaz. Rapaz, tu é muito sem futuro, rapaz. Ele tem futuro, pega também. Você tem futuro? Pescoço de cago da porra. É, você tem futuro? Se eu não tivesse um tabaquinho em pé, bonito e gostoso. Rapaz, eu sou um alante e eu sou bonito e gostoso também, ó. Tu é muito safado ou orelha de mocó. É, como foi esse negócio dessa família mesmo, moço? Rapaz, eu criei sete famílias. Só com o outro dessa galinha bem aqui, ó. E cadê essa família que eu nunca vi? Me largou, me deixou sozinho. Mas tu tem a cara de gente sem vergonha para mentir. Tu mente que chega a treinar a língua e tu é vergonha. Rapaz, venta de furão ou venta de barroca. Tu deixa de mentira. Rapaz, tu criou a vergonha. Foi verdade. Foi verdade. Tu é sem vergonha do mesmo jeito dele e espiace de cobra da outra. E eu estava, eu estava. Eu estava de sorte nenhum. Tem tudo no Valina da Valieira. Mas tu não tem sorte não. Por que dia que tu não tem sorte com a mulher? Eu não sei. Por que não? Eu sei demais. Acabei de tomar uma jaca grande. Tu o que? Acabei de jaca grande, daquela jaca não. Olha só mais assim, olha. Hein, como fala? Luta lá que tu não tomou o popó. Ele foi mundial, lavou o popó aqui, olha. Deixou uma nele no popó. Deixou uma nele. Rapaz. Tu deixa de andar mentindo. O bispo parece um monte de bosta de gado. No meio de uma fazenda. Mentindo, gente. Tu bate ninguém. Bicho do queixo de tamanco da gota serena. Deixa de mentira. Tamo de jabuti da porra. Ai, ai. Deixou uma nele. Ele deixou assim, olha. Rapaz, tu nele. E esse bispo está... Tu vai mentir também para lá. Isso é vergonha, cara. Mas tu bateu no popó, meu amigo. Tu e esse bicho de cobre não vale nada. Tu também não vale nada. Cara de labrigode. Vai bater nele, rapaz. Tu tá mentindo, perna seca da gota. Rapaz, eu vou tirar laranja, rapaz. Rapaz, e como o diabo é que essa praga subiu para aqui para cima? Esse jabuti da xuxa da porra aí. Olha onde é que essa praga não está atrapada. Vai sair o que mesmo? Vou tirar laranja para você, tá? Não vou tirar laranja porra nenhuma. Rapaz, isso acontece. Não trabalha porque não quer. Olha lá atrapada aí. Rapaz, eu vou tirar laranja, rapaz. Ah, tu não trabalha porque tu não quer. Como é que tu sabe subir nessa escala? Eu não vou trabalhar não, rapaz. Tu é muito, é sem vergonha. Tu é muito, é preguiçoso. Cabeça de jaca dura, da gota séria. Olha lá. Toma a cabeça da praga. Tu também é sem vergonha do jeito dele. Rapaz, eu vou tirar laranja. Sobe, tira laranja. Sobe. Eu não vou subir não, rapaz. Tu é muito, é safado. Ah, não trabalha porque não quer. Olha aí nessa praga. Olha. Atrapado. Tô parecendo um sapo, sapo sunga da peste. Eu gosto de mulher. Tem raiva de pião. Eu tenho raiva de pião, eu tenho. Raiva de pião de morrer. Tu é muito, é safado. Tu não vale nem aqueles pião que a gente roda com cordão. Vale um ser humano. Tu não serve para nada. Fica dizendo, tem raiva de pião. Tem raiva de pião. Eu só gosto de morrer. Tu tem sorte. Tu adeitou mais uma mulher quando tu mamava. Tu nunca mais deitou mais uma mulher, não. Viu, boca de lego? Tu nunca mais deitou mais uma mulher, não. Rapaz, me arrebaçou. E agora? Rapaz. E ele? E ele? Ainda aguenta? Rapaz, daí eu não sei não. Acho que não aguenta nem cinco. Se eu aguentar ou não aguentar, não é que aguenta não. Agora, tu não vale nada não. Tu não vale a bufa do macaco. Rapaz, tu não vale uma bufa do macaco. Rapaz, ele não vale não para ele dar uma preguiça. Tu carinha. Rapaz, mas que diabo de oi feio aí? Oi dele, pessoal, oi da mocura, olha.